Olá assinantes do canal Jaciano Eker no YouTube, primeiramente gostaria de agradecer aos quase 2 mil inscritos hoje dia 20 de maio de 2018, um dia frio, dá pra se dizer assim, o primeiro dia mais frio de 2018 até o momento e nós estamos aqui na casa do Júlio, da Tere, da Luísa, o Alisson, a Ana Júlia, né Júlio pra conversar um pouquinho com eles porque uma coisa me chamou a atenção que é esse poço que eles tem no jardim da casa agora eu estou trabalhando também com sonorização de rua e me chamou a atenção circulando em toda a cidade eu prestava atenção onde eu poderia encontrar um poço no jardim encontrei 6 poços na cidade de Corbeli, até poderia dizer que é bastante, né, visto que hoje em dia ninguém mais dá valor a esse tipo de coisa mas enfim, primeiramente vamos estar conversando um pouquinho aqui com o Júlio, né e depois a gente vai estar falando um pouquinho pra que que servia esse poço e principalmente o que foi encontrado dentro desse poço Júlio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Júlio. Quantos anos vocês moram aqui? Já vai fazer 12 anos 12 anos? E quando vocês chegaram aqui, já existiu poço? Já, já. Esse poço já tem aproximadamente uns 50 anos Meu Deus, mais ou menos 50 anos nesse poço Você conheceu os antigos proprietários? Você tem ideia de quem foi que construiu esse poço ou não chegaram a conhecer? Não, não cheguei a conhecer, não chegamos a conhecer Mas sei que moro na cidade ainda o pessoal que conheceu esse poço, estão vivos ainda Bem lembrado, porque esse poço está situado aqui no centro de Corbeli apesar de que você vê que aos fundos nós já temos uma área rural, né, aqui mas é considerado cidade, Jackson, acho que você poderia até inclusive pegar a rua aqui, né Vamos virar aqui a imagem aqui para o Jackson mostrar a rua para você ver que a gente está na cidade essa, digamos assim, é uma das últimas casas aqui, né, da rua mas estamos dentro do perímetro urbano e é uma novidade é uma pena não ter a manivela, né, Júlio? É, quando eu vim morar aqui já não tinha, já não existia mais a manivela já tinha acabado com ela já aí já era bomba já elétrica, já mais fácil de trabalhar com a água Com certeza, mas antes da gente ir ao que foi achado aqui eu gostaria de falar um pouquinho então sobre esses poços, né antigamente muitas e muitas casas tinham poço no jardim ou até mesmo na área da casa ou no porão eu lembro, conheci uma casa que tinha um poço no porão conheci várias casas que tinham poço na área da casa porque antigamente não tinha água encanada, né antigamente não tendo a condição da água encanada nas torneiras que a gente tem hoje, né que é uma coisa tão normal, antigamente os primeiros eram considerados luxo então esse poço de um jardim na área da casa e uma manivela onde era colocado o baldo em um gancho içado para baixo e essa água era levada para cima, digamos assim para poder ser usada na casa Mas Júlio, vamos deixar um pouquinho o suspense de lado você fez a limpeza desse poço primeiramente, quantos metros de profundidade tem esse poço? Tem aproximadamente 20 metros 20 metros de profundidade? 20 metros, aham de água tem mais ou menos uns 3 metros de água Ainda tem, olha só, a gente está vendo aqui nas imagens, né dessa profundidade incrível desse poço e você fez a limpeza dele? Sim, foi pago para o pessoal que mexe com o poço e eles fizeram a limpeza, tinha muito entulho dentro e coisa arada Eu queria ter filmado o Júlio descendo aqui disse que deu quase divórcio, né deu, ela não queria que eu descesse mas eu desci para ver o que tinha lá dentro E foram encontrados muitos objetos estranhos aí dentro? Sim, foi encontrado pedaços de bicicleta pedaços de arma documento enfim, variedade de coisas assim que era dos antigos moradores, acho que da casa que tinham jogado e isolado o poço, né É, tem uma coisa a gente pode até dizer, né não se sabe o porquê mas tinha inclusive um documento de um policial lá da Argentina Tinha, tinha estava dentro de um pacote tudo lacradinho e tinha documentos de policiais tinha documentos de pessoas assim pessoas físicas e estava jogado ali dentro Interessante essas histórias porque como a gente ouviu no começo da reportagem esse poço tem mais de 50 anos então é uma história imensa é um poço muito fundo muito profundo e ao mesmo tempo muito bem cuidado, né e quanta história nos traz, né porque na verdade são mais de 5 décadas, né quantas famílias de repente passaram por aqui e quantas histórias aconteceram ao redor o motivo é esse de ter tantos objetos lá dentro É, a gente não se sabe assim porque a gente não conheceu os moradores antigos conheci um casal que morava aqui mas é um casal de boa índole e afinal eles já falavam quando eles entraram aqui eles já não usavam mais o poço já estava lá fechado e aí quando eu entrei falei, ah, vamos fazer vamos reativar ele, né vamos usar água pra horta enfim aí foi tentar usar não tinha condição aí tive que pegar e chamar alguém pra vir pra limpar eles ficaram uma semana tirando entulho tirando tranqueiraiada de dentro pra mim poder conseguir usar ele tá certo e pra nós encerrarmos essa nossa reportagem Júlio, você pretende com o tempo preservar ele no sistema antigo com a manivela? sim, sim pretendo já era pra ter feito mas como falta tempo a gente é sempre tudo corrido a gente vai vai deixando vai deixando mas ainda eu pretendo pegar e fazer mesmo sistema antigo, né pra pros filhos da gente ver como que era difícil as coisas antigamente que hoje eles vão ali abre a torneira e sai antigamente não tinha que pegar jogar o balde manivelinha pesado e daí era água pra tomar banho era água pra fazer comida tudo na manivela então tipo eu quero mostrar pra eles como era difícil tipo os antepassados deles os avós, bisavós viver o cotidiano que hoje é simples hoje tem tudo na mão e antigamente não antigamente era era tudo mais difícil e eu quero mostrar pra eles pra eles ter um pouquinho da realidade de antigamente pra eles não esquecer tipo isso não passar batido pra eles, né exatamente esse é um dos objetivos esse é um dos motivos que no canal do nosso youtube a gente procura resgatar essas coisas do passado tudo que é digamos coisa que os jovens de hoje não sabem não conhecem a gente procura fazer esse resgate inclusive você que tá vendo esse vídeo mora em Corbele nos arredores se você tem uma coisa pra nos mostrar uma coisa que que os jovens possam não conhecer enfim que seja novidade digamos pra geração de hoje pode comentar aqui embaixo do vídeo que a gente vai até você Júlio um abraço tudo de bom e muito obrigado por essas palavras e por nos conceder esse tempo aí pra gente mostrar um pouco dessa preciosidade obrigado vocês pelo carinho pela oportunidade de a gente mostrar um pouco também disso daí e o prazer de ter vocês aqui na nossa casa até o próximo vídeo um abraço e aí um abraço